Lá vou eu Por aí eu vou Vagando na luz do meu disco voador Lá vou eu Por aí eu vou Nas ondas sonoras de Deus, nosso Senhor Lá vou eu Por aí eu vou Vagando na luz do meu disco voador Sou o filho do sol e a filha da lua Sou o peixe, o anzol e a verdade crua Estou lutando na sereia Em cada grão fino de areia Sacerdote fiel do puro amor Explicitou tudo e também um sonhador Vem, vem, vem comigo, irmão Fazer derreter todo gelo do coração Vem, vem, vem comigo, irmão Fazer derreter todo gelo do coração Lá vou eu Por aí eu vou Nas ondas sonoras de Deus, nosso Senhor Lá vou eu Por aí eu vou Vagando na luz do meu disco voador Lá vou eu Por aí eu vou Nas ondas sonoras de Deus, nosso Senhor Lá vou eu Por aí eu vou Vagando na luz do meu disco voador Sou flor e o espinho da mais nobre casta Sou o sangue e o vinho e as canças do rasta Um do areque bandoneiro Um destemido brasileiro Que tenta na corda da vida se equilibrar Que tem na loucura mistério pra desvendar Vem, vem, vem comigo, irmão Fazer derreter todo gelo do coração Vem, vem, vem comigo, irmão Fazer derreter todo gelo do coração Vem, vem, vem comigo, irmão Fazer derreter todo gelo do coração Vem, vem, vem comigo, irmão Fazer derreter todo gelo do coração Fazer derreter todo gelo do coração Fazer derreter todo gelo do coração Tchau, tchau.